Evandro Leitão, do PT, foi eleito prefeito de Fortaleza em uma disputa acirrada contra André Fernandes, do PL, neste domingo, dia 27, segundo o TSE. Com a confirmação matemática da vitória, apenas após a apuração de mais de 99% das urnas, Leitão assume como novo gestor da capital cearense. Leitão, ex-deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, conta com uma carreira pública sólida e forma ações em economia e direito, além de especializações em gestão pública e marketing. Ele terá como vice Gabriela Aguiar, médica geriatra e deputada estadual, que agrega experiência na área da saúde.